Você sabia que a urna eletrônica não tem ligação com a internet? É isso mesmo, e também não é ligada a nenhum outro dispositivo de rede. Amigo, olha isso. Será que respondo sua dúvida? Ah, eu não sei mais de nada. Se dizem que dá pra invadir o sistema da NASA, por que que não invadir uma urna eletrônica? Então, amigo, é que não dá pra fazer um ataque desses se não for por alguma rede. Ah, sei lá. Mesmo sem a urna estar conectada, deve ter um jeito de entrar. Ela não pode ser assim tão segura. A urna não tem placa de rede, Wi-Fi, Bluetooth, telefone, satélite, não tem nada. É que nem tentar invadir o seu micro-ondas. Quer ver só? Essa é a parte posterior da urna. É possível perceber que só tem o cabo de energia e o cabo de comunicação com o terminal do mesário. Mas, e na hora de transmitir os dados pro TSE, não vai pela internet, não? Não. Os dados de cada urna são enviados por uma rede privada e exclusiva da justiça eleitoral. E eles ainda são criptografados. Na hora de transmitir, ele verifica a assinatura digital. Se não estiver batendo, ele não transmite. Na hora que chega, ele também verifica a assinatura digital. Se não estiver batendo a assinatura digital, ele vai jogar essa informação fora. E vai ficar pendente ainda daquela sessão de transmissão. E tem mais, amigo? A gente já discutiu essa história da totalização, lembra? Mesmo que fizesse alguma coisa com os dados que são somados lá no TSE, isso seria muito fácil de detectar. Porque o resultado final tem que bater com os números impressos no boletim. Mas se antes da eleição, será que não dá pra hackear o programa que vai ser instalado na urna?